Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou a Júlia Gorelli e hoje eu vou trazer a tag Segredos de um Youtuber. Há quanto tempo você está no Youtube? No mês passado, faz 3 anos que eu estou aqui no canal, tá bom? Quando você pensa que vai parar de gravar vídeos? É, eu às vezes sinto vontade de parar o canal quando eu vejo que, assim, por exemplo, a gente se dedica, a gente vai, edita foto e parece que o Youtube não manda o seu vídeo para as pessoas. Então isso deixa muito irritada. O Youtube não manda notificação para as pessoas, às vezes a pessoa tem o sininho notificando e não manda. Mas isso que me deixa chateada às vezes e aí eu fico pensando assim. Um pouco de pessoas que assistem já vale muito para mim, entendeu? E, inclusive, eu sempre falo isso, vale muito para mim. Qual a melhor parte de gravar? A melhor parte de gravar é quando faz todo o vídeo, faz todo o conteúdo e você vai editar e você vê que ficou legal. Que nem eu estou aqui em casa, sozinha e estou gravando o vídeo, entendeu? Então eu me sinto mais à vontade assim, ainda mais porque depois que eu casei a casa praticamente fica para mim quando o Elio está trabalhando. Então me acaba um vídeo, entendeu, gente? Hoje mesmo eu vou fazer sete vídeos, só hoje. Hoje é domingo. Então, assim, eu tenho que aproveitar porque eu trabalho durante a semana, então tenho que aproveitar. Qual a pior parte? O que você faz para ficar tudo bem? A pior parte de gravar vídeo é porque essa casa é um pouco fechada. Então, assim, às vezes o vídeo fica com a imagem meio ruim e eu gravo pelo celular. Então eu faço de tudo para a imagem ficar boa, mas nem sempre ela fica, entendeu, gente? Pergunta 5. Você se programa para gravar ou grava quando tem vontade? Bom, gente, eu costumo gravar quando tem tempo para gravar. Vou dizer para você que eu tenho vontade de gravar toda hora, porque ontem eu cheguei do serviço e era para eu ter gravado uns vídeos. Estava muito cansada com sono, então eu não gravei nada. Então, assim, nessa questão é só quando eu tenho tempo mesmo, quando eu estou de folga. Qual tipo de canal não combina com você? Eu não vou dizer, assim, qual canal não combina comigo, porque particularmente eu gosto de tudo. Eu gosto de assistir trollagem, eu gosto de assistir rotina e eu gosto de assistir tudo, 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 sabe, gente? Quais são os seus youtubers favoritos? Eu já respondi isso aqui no canal, né? Mas como faz parte da tag, eu vou responder novamente. Eu gosto muito da Tassielia, gosto da Marcavilha, gosto da Família do Sáculo XXI. 8. O que você está vestindo? Bom, gente, eu estou vestindo uma camiseta e um short de ficar em casa. Então, assim, quanto tempo você leva até clicar em gravar? Vou ser bem sério, gente. Eu clico em gravar assim que eu coloco o celular no tripé. E quando eu vou editar, eu tenho que tirar uma boa parte, porque eu estou arrumando as coisas, preparando as coisas para começar o vídeo. Como você se pensa sobre a comunidade do YouTube? Tem bastante regrinhas, né? Isso eu acho que é de boa, sabe, gente? O problema mesmo é que eu acho que é muita gente agora que quer ser YouTube, muita gente está criando um canal. Antigamente, você pesquisava um vídeo, aparecia um ou outro, no máximo aquela página. Hoje em dia, são milhares e milhares de resultados em uma palavra que você pesquisa. Então, está muito competitivo agora o YouTube, entendeu? Então, por isso que está mais difícil de crescer, está muito difícil de você bombar, né? Que é o que nós costumamos falar, que basta um vídeo para você bombar. Qual é o seu segredo para o canal do YouTube ser bem sucedido? Eu, particularmente, sempre estou pesquisando o que fazer para o seu canal crescer, o que fazer para o seu canal dar mais acesso, mais visualizações, como divulgar o seu canal. Então, eu sempre estou pesquisando. Então, o ideal é sempre a gente estudar. Tem uma escola para youtubers, que é um canal no YouTube que eu sempre assisto. Tem também aquelas aulas, uns conteúdos que são muito legais do próprio YouTube que você pode assistir. Eu tenho vontade, sim, de crescer, de bombar, mas eu preciso aprender cada vez mais, entendeu? Então, o ideal para ser bem sucedido é aprender. A gente tem que aprender. Indique uma pessoa para responder essa tag. Então, eu vou indicar aí meu universo familiar, que é um canal aí que tem bastante vídeos legais. E indico eles a fazer essa tag aí, tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa bastante like, inscreve no canal, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!